Bom, o Brasil lidera o Índice de Burocracia da América Latina de 2022. O índice mede quanto tempo as micro e pequenas empresas gastam com questões burocráticas. Destaque de Vitor Moraes. O Brasil ficou em primeiro lugar no Índice de Burocracia da América Latina do ano passado. E é o país onde as micro e pequenas empresas gastam menos tempo para lidar com questões burocráticas. Uma média de 180 horas por ano. Isso significa que elas precisam de 22 dias úteis com 8 horas diárias só para lidar com trâmites que a legislação impõe. Como, por exemplo, a declaração do imposto de renda. Micro e pequenas empresas de 11 países da América Latina chegam a gastar mil horas por ano só para resolver questões burocráticas. Em média, as empresas gastam metade disso, 550 horas por ano. Isso significa de 20 a 40% do tempo de trabalho. A maioria desse tempo se concentra em resolver problemas relacionados à gestão de operações. Depois vem a administração do trabalho e, terceiro, a atividade produtiva da empresa. A Cássio Miranda da Silva Filho, doutora em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal, diz que foram considerados aspectos como abertura de empresa, burocracia aduaneira, tributária e assim por diante. Todos aqueles aspectos ligados ao poder público e que diferem e tornam um país menos atrativo em termos de investimento são levados em consideração como índices burocráticos. Quando nós olhamos para a situação da América Latina como um todo, é notório que há uma dificuldade em todos os países da América Latina. Especialmente quando comparados com países da América do Norte, especialmente os Estados Unidos, especialmente quando comparados com os países da Europa. Diante disso, por mais que neste momento os índices do Brasil sejam positivos, é uma comparação que se faz com Nicarágua, Venezuela, Cuba e outros países que historicamente são dados às formalidades burocráticas e são avessos em termos de relações internacionais. Acácio diz ainda que o país necessita de medidas de desburocratização para facilitar principalmente a vida dos pequenos empreendedores. A Venezuela ficou em último lugar do ranking, com uma média de 1.062 horas, o equivalente a 44 dias contínuos ou 133 dias úteis. Cristiano Villela, o que o país pode fazer para sair desse atraso? Olha Adriana, é um verdadeiro atraso que assola o Brasil e não apenas o Brasil, a América Latina inteira passa por esse problema. Nós temos de uma forma geral, nesses países da América Latina, um Estado inchado, obsoleto, e que não consegue dar o atendimento necessário às necessidades do cidadão. E o que é pior, acaba com a sua estrutura tão grandiosa, tão inchada e tão paquidérmica, acaba não deixando que o setor produtivo, o setor empresarial consiga se desenvolver. Esse estudo mostra isso claramente e os dados do Brasil são dados que não devem ser comemorados. O fato de o Brasil estar numa posição um pouco melhor do que outros países latino-americanos me lembra aquela velha piada da briga com o bêbado. Quando a pessoa bate no bêbado, ganha do bêbado na briga, a pessoa não fez mais do que obrigação. Quando a pessoa perde, aí fica um grande problema. Nesse sentido, o Brasil, o fato de estar na frente dos demais países da América Latina, apenas demonstra que a América Latina inteira está numa condição muito difícil e que mudanças têm que acontecer para que o país e esses países possam, de uma forma geral, evoluir. O Cristiano, é bom lembrar que a gente não fala sobre a reforma tributária à toa. Existem empresas que têm departamentos específicos para cuidar justamente da burocracia, de quando pagam imposto, se é na origem, se é no destino. A reforma precisa ser simplificadora, não aumentar os impostos e não necessariamente baixar. Seria a redução do imposto, mas, enfim, a guerra fiscal é muito grande. Mas a burocracia precisa ser reduzida e a reforma tributária é um dos caminhos. Exatamente. Nós temos realidades no Brasil onde o empreendedor de São Paulo, por exemplo, que é o lugar onde nós estamos fisicamente. O empreendedor de São Paulo, por exemplo, para fazer vendas e levar o seu produto aos 27 unidades da federação, ele tem que fazer conhecimento, cálculo, cálculo de ICMS, cálculo disso, analisar a legislação de cada um dos estados, de cada unidade federativa. Então, você tem um embrólio, você leva a uma necessidade de gastos, uma necessidade de gasto de energia, principalmente, extremamente grandiosa. A simplificação do sistema tributário, ela, por si só, já vai levar a um incremento das relações produtivas e a uma facilitação das relações produtivas. O que é importante nesse momento de discussão, naturalmente, é que, mesmo facilitando, não se haja prejuízo aos entes da federação, porque quando você tem prejuízo de uma das partes, aí sim a reforma acaba travando. Então, não havendo prejuízo, fazendo com que os entes federativos possam manter a sua estrutura de ganho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar e vai conseguir ter um sistema muito mais racional que vai atender aos interesses do setor produtivo e de toda a sociedade.